Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou o pastor Josué Gonçalves. Que bom poder chegar até você com mais um assunto da mais extrema importância dentro do nosso quadro Sarando a Família. O tema hoje será Filhos, Limites e Disciplina. Esse tema é abrangente, sugestivo e imperdível. E hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui para participar desse bate-papo comigo. E eu vou explicar depois por que é uma convidada muito especial. Ela é psicóloga, tem uma experiência interessante de consultório e por isso eu a convidei. Deus abençoe, Betânia, e obrigado por ter vindo para participar desse bate-papo de hoje. Eu que agradeço, pastor. Para mim é uma alegria imensa poder participar desse quadro e falar, refletirmos um pouco sobre um assunto de tamanha relevância. Sabe por que ela é uma convidada muito especial? Porque a Betânia trabalhou conosco no nosso escritório há muito tempo atrás, não é? Quantos anos você tinha quando você trabalhava conosco? 16 aninhos. Eu nem vou perguntar a sua idade agora. Por favor. Ela tinha 16 anos de idade, gente. E hoje ela é psicóloga, é esposa, é mãe e já com uma experiência de consultório. Olha, e ela faz parte então da história do nosso ministério. Bom, o nosso papo hoje, Betânia, vai ser sobre filhos, limites e disciplina. Eu quero ler um texto bíblico. Provérbios capítulo 22, verso 6, diz assim. Instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Nós escolhemos algumas perguntas que fizeram para nós respondermos nesse bate-papo. Vamos para a nossa primeira pergunta. Pastor Josué, eu gostaria de saber qual é a idade ideal para os pais começarem a aplicar a disciplina nos filhos? Então, Betânia, qual é a idade ideal para começar a disciplinar? Então, pastor, desde sempre. A própria rotina do bebê recém-nascido, quando a gente coloca, estabelecer horários, regras, são os primeiros limites que a gente começa a estabelecer. É muito importante a gente ensinar o bebê desde criança, não ficar muito no colo, porque senão não deixa a mãe fazer nada, não é assim? Nós também orientamos os pais desde bebezinho ainda, ali com os 4, 5 meses, já acostumado a dormir no quartinho dele, no bercinho dele. Isso já são limites sendo inseridos na vida dos filhos desde pequenos. Quer dizer que assim que a criança nasce, deve começar a disciplina. Nós estamos conversando aqui, antes de nós iniciarmos o programa, sobre uma experiência da Letícia com o meu netinho Joaquim. Eu tenho um amigo chamado doutor Luciano, ele é médico especializado na área do sono, e aí é interessante que a minha filha ligou para ele, né? Doutor, me ajuda aí, porque o Joaquim, recém-nascido, não dorme, só chora, e dorme se a gente o trouxer para a nossa cama e tal. Aí ele deu uma instrução, olha Letícia, deixa ele chorar no berço até dormir. Então, no primeiro dia ele vai chorar 20 minutos, aí ele dorme. No segundo dia ele vai chorar só 15 minutos, aí ele dorme. No terceiro dia ele vai chorar só 10 minutos, aí ele dorme. No quarto dia ele vai chorar só 5 minutos. Aí no quinto, sexto dia ele já se acostumou a dormir no berço. Porque a criança, diz a Bíblia, que ela é astuta por natureza, desde o momento do seu nascimento. Vamos para a nossa segunda pergunta que um dos nossos telespectadores fizeram. Olá, pastor. Eu gostaria de saber por que ensinar os filhos sobre limites é fundamental. Então, Bertânia, por que ensinar os filhos sobre limites é tão importante assim? É muito importante, pastor, porque há pais que acham, né, fantasiam, que só porque a criança é criança, ah, coisa de criança, a gente não precisa corrigir, senão a gente fica corrigindo toda hora, né, e os pais comentam esse tipo de coisas. Mas crianças não são apenas crianças. Crianças são, na verdade, projetos de adultos. A forma como você lida com os seus filhos, enquanto eles ainda são crianças, é a forma como eles vão lidar com o mundo, com a sociedade, com Deus, com regras. Interessante isso. Eu acredito que se os pais se atentassem para isso, nós teríamos menos alunos rebeldes na escola, os policiais teriam menos problema, certo, trabalhando em favor da sociedade. Uma das razões por que nós temos hoje adultos rebeldes é porque na infância faltou disciplina para eles. Faltou disciplina. Eu gosto do que o pastor Cote diz sempre, que excesso de carinho e proteção sem limites e disciplina é igual à delinquência. Então, filhos delinquentes, muitas vezes, na infância, não foram disciplinados. Isso é muito importante. Sem contar que a disciplina serve para controlar a vontade, não é, Betânia? É verdade, pastor. As crianças são, por natureza, você já viu crianças se jogando, chorando e gritando no chão, né, no supermercado? Sim, sim, muito. Eu me lembro de uma professora minha que ela dizia assim, olha, sem plateia não achou. Então, já fica a dica para os pais, né? Quando isso acontecer, né, a criança fizer birra, se jogar no chão, né? Geralmente é da idade entre os três aos cinco anos, a criança começa a expor comportamentos desse tipo. E o ideal é que os pais não fiquem ali vendo e sendo plateia para aquela intransigência, né? Então, você tem que ignorar esse comportamento, né? Você viu, o ambiente está seguro, você está ali, é lógico que você não vai sair, vai embora, mas saia do ambiente, fique num local em que a criança não veja você e não dê margem para a criança ficar continuando com esse comportamento. Ela vai se levantar, ela não vai ficar lá sozinha, porque ela quer você como plateia e não os outros. Ela não vai ficar passando vergonha sozinha, não é? É, quando a criança se dá conta que não resolveu aquele tipo de artimanha, ela é serenizada, ela é desarmada e sem graça volta no seu estado normal, não é verdade? Bom, vamos para a nossa terceira pergunta de hoje. Olá, pastor, tudo bem? Para o senhor, a disciplina é uma maneira de demonstrar o amor? Essa pergunta é muito interessante. O que tem a ver disciplina com amor, não é? Disciplina com amor. Betânia, disciplina é uma maneira de os pais demonstrarem amor para com os filhos? Não há dúvidas, pastor, que disciplina é o maior ato de amor com os nossos filhos. Por quê? Pois a disciplina é... na disciplina existe o treinamento para a criança viver em sociedade, na disciplina que existe o desenvolvimento do domínio próprio, é na disciplina que a criança vai aprender os seus direitos e deveres. Sem dúvida alguma, pastor, a disciplina é um grande ato de amor e é a forma como os pais dizem para os filhos, eu amo você. Legal. Agora, veja só que aqui em Provérbios, Betânia, capítulo 23, verso de número 13, diz assim, olha, não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara da disciplina, nem por isso morrerá. Interessante. Só que a Bíblia diz aqui, também no verso 14, eu vou retraduzir o texto por causa da linguagem, que é um pouco antiga, vamos trazer para uma linguagem mais contextualizada. Está escrito aqui que quando os pais disciplinam, eles estão livrando a alma do filho do inferno. Olha que coisa interessante, quando os pais disciplinam, eles estão livrando a alma dos filhos do inferno. Agora, preste atenção, a Bíblia diz que Deus repreende e castiga os filhos que ele ama. Olha que legal, Deus repreende e castiga os filhos que ele ama. Deixa eu contar uma história para você aqui, Betânia, muito interessante, eu ouvi há muito tempo atrás essa história. Nos Estados Unidos, tem pena de morte, não é? E em um estado onde tem pena de morte, um cara foi condenado à cadeira elétrica por causa dos seus crimes. E é interessante que sempre, antes que o condenado vá, certo, para a cadeira elétrica ou para a câmara de gás, coisas assim, ele tem o direito de fazer um pedido, ele tem o direito de fazer um pedido. E esse rapaz fez um pedido, perguntaram para ele qual é o seu último pedido antes da sua morte. Ele disse, eu quero a presença da minha mãe aqui. Aí, trouxeram a mãe, pensaram que ele ia dar um abraço e um beijo nela. Ele agarrou a mãe e deu uma mordida na bochecha dela, arrancando um pedaço de carne. sangrou na hora, a mulher entrou em desespero e ele disse assim para ela, isso é para você nunca se esquecer. Se quando eu tivesse chegado em casa com o primeiro produto de um roubo, você tivesse me disciplinado com severidade ou seriamente, eu não estaria indo para a cadeira elétrica morrer por causa dos meus crimes hoje. Olha como é importante o estabelecimento de limites, né, pastor? Exato. Olha só, a criança, quando não recebe limites, quando não é cerceada, quando não é orientada nesse sentido, ela se sente negligenciada, ela se sente abandonada. A sensação é de que ela não é amada. Uma vez no meu consultório, um jovem me disse, eu me lembro que eu senti a falta da minha mãe me chamando para entrar para casa. Na época, podia brincar na rua e tal, as crianças eram criadas com mais liberdade. E ele disse que ele via as mães, os pais de outros coleguinhas, chamando, vem para casa, está frio, está na hora de jantar, está na hora de tomar banho. Mas ele não era chamado. Então, ele sentia essa ausência de limites, na verdade, como falta de amor. Olha só, que coisa interessante. É muito interessante. Os pais precisam entender isso, certo? A disciplina também é uma forma de dizer aos filhos, te amo, te amo. Gente, antes de nós irmos para a próxima pergunta, Eu quero mostrar para vocês o meu livro, Família Indestrutível. Olha só que livro que a Mundo Cristão está lançando, Família Indestrutível. Esse é um livro que eu não tenho dúvida alguma, vai fazer um bem enorme para você, para a sua família, em relação à disciplina, marido e mulher, vai fazer um bem enorme para a sua vida. Então, olha, entra ou no meu site, ou no site da editora Mundo Cristão, ou no site da La Selva, ou procure em uma livraria mais próxima da sua casa. Presta atenção. Família Indestrutível, lançamento da editora Mundo Cristão. E olha, sabe quem escreveu aqui, apresentando esse livro? Abe Huber, Calito Paz, Douglas Gonçalves, Hernandes Dias Lopes, e o prefácio é do meu amigo Estevam Fernandes. Presta atenção, todos eles referendaram essa obra que, com certeza, vai abençoar a sua vida, seu casamento e a sua família, não deixe de adquirir o céu. Bom, nós vamos agora para mais uma pergunta das pessoas que estão nos acompanhando nesta série dentro do quadro Sarando a Família. Então, vamos para mais uma pergunta. Pastor Josué, que tipo de disciplina os pais devem aplicar quando os filhos não respeitam os limites? Que tipo de disciplina os pais devem aplicar quando os filhos quebrarem, então, esse princípio que chamamos de limites, Betânia? Que tipo de disciplina? Pastor, nós precisamos ter muito cuidado nessa questão de como disciplinar os filhos, né? Porque nós não podemos pecar nem pela falta e nem pelo excesso. Na verdade, em primeiro lugar, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado para não trancar a criança no quarto. Tem pais que, às vezes, ah, tranquei no quarto, deixei lá pensando. Não é bem assim. Até porque crianças pequenas vão sentir medo, né? E o efeito pode ser contrário. Exatamente. E você pode criar outros problemas em vez de resolver aquele do comportamento da criança. Os maiores podem se distrair, podem ler uma revista, ouvir uma música, fazer algo que ele goste. Então, essa questão da disciplina tem que ser algo muito bem pensado, planejado e com muita coerência. Então, por exemplo, se você for aplicar uma disciplina, veja em que área que a criança teve um comportamento intransigente. Então, por exemplo, ela deixou de arrumar a cama ou está bagunçando muito com o quarto. A disciplina mais indicada seria que ela arrume as gavetas em tantos minutos, que ela estenda a cama, que ela guarde os objetos espalhados. Então, essa já é uma forma de você disciplinar a criança. É, inclusive, quando eu dou palestra para os pais, eu sempre digo o seguinte. A Bíblia diz que eu devo disciplinar, mas não ao ponto de matar meu filho. Pode não ser matar no sentido físico, mas psicológico. Exatamente. Porque, por exemplo, se eu, na hora da disciplina, falo para o meu filho palavras que gerem uma psicologia de morte, eu posso estar assassinando a autoimagem dele, a autoestima dele. Meu pai nos ensinou algo muito interessante. Ele nunca aplicava a disciplina com raiva. Quando você estiver com raiva, irado ou irada, não discipline. Não discipline. Saia, dá uma volta, vai orar, vai ler a Bíblia, vai espairecer. Quando você serenizar, quando você se acalmar, quando você estiver tranquilo, aí você aplica a disciplina. Porque toda disciplina aplicada com os nervos, a flor da pele, sua ira, fora de controle, você corre o risco de fazer o que eu já vi alguns pais fazerem ou ouvi sobre pais que fizeram. Por exemplo, pais que bateram no filho com fio de ferro, pais que bateram no filho com uma vara de pescar, pais que bateram no filho com uma ripa tirada de uma cerca, mães que bateram nos filhos com um tamanco. Aí eu vou até contar uma história muito engraçada para vocês aqui. Diz que um filho estava na igreja aprontando, Betânia, aprontando demais. O menino não era fácil, rebelde mesmo. E a mãe perdeu o controle. Pegou o menino assim pelos colarinhos e levou lá para trás do templo. E ela está lá, que o menino já era grandinho, que tenta segurar o menino e pegar o tamanco, que tenta segurar o menino e pegar o tamanco. E até que ela conseguiu pegar o tamanco. Mas quando ela pegou o tamanco, o menino escapou. E o menino saiu correndo. E era domingo, o templo lotado. Ele sobe a escada correndo e a mãe atrás dele. E quando ele chega no templo, lá atrás ele grita, Pastor! O pastor prestou atenção, aquele silêncio. Coloca a igreja em oração. Porque minha mãe está endemoniada. Porque minha mãe está... Brincadeiras à parte, mas toda vez que os pais tentam disciplinar fora de controle, fora de si, corre-se o risco de fazer o que eu... O que outro dia alguém me disse, que os pais, o pai, na hora do nervoso, para disciplinar, o pegava e batia a cabeça dele na parede. Então são formas de disciplina que se hoje levar esse caso para o conselho tutelar ou para a polícia, dá problema para os pais, não é? Sem dúvida. E graças a Deus que dá problema, né, Pastor? Porque essa não é a melhor forma, não é a forma de educar filhos. Na verdade, esta não é a forma de educar filhos. Esta é a forma de traumatizar filhos, de criar delinquentes, mas não de educar filhos. Eu estou lendo esse mês esse livro aqui, ó. Autoridade e Poder de Russell Shedd, da editora Shedd Publicações. E ele colocou aqui, ó, Russell Shedd colocou, nosso querido Russell Shedd, que já está com o Senhor, ele foi um escritor exímio de grandes obras, tá? Ele colocou aqui, ó, uma fala do pastor Ted Tripp, que ministrou em uma conferência da Fiel em Água de Lindo. Ele colocou aqui, ó, para corrigir a criança. Primeiro, procure um lugar privado para não furtar a dignidade da criança. Segundo, fale o que a criança fez mencionando causas específicas. Terceiro, procure ajudar a criança a reconhecer os erros. Quarto, lembre a criança que a razão do castigo não é porque você está irado. Explique com cuidado que quer restaurar o coração desviado dela, tá? Um pai jamais deve tocar numa criança quando estiver fora de controle, ó. Quinto, informá-la quantas palmadas ela irá receber. Agora aqui é ele quem está dizendo que uma palmada não faz mal nenhum, como diz a Bíblia, não é? Eu sei que existe uma lei aí contra as palmadinhas, mas eu quero dizer para vocês que eu levei muitas palmadas do meu pai e me fez um bem enorme no processo de educação e de disciplina. Mas, Betânia, você ia falando algo muito importante, eu achei interessante o que você gostaria de falar para nós. Sim, pastora. Eu gostaria de complementar algo que eu acho muito importante lembrarmos. Nós, pais, nós somos modelos para os nossos filhos. E quando a gente pensa nessa questão de modelo, os filhos, eles nos copiam. Então, como que no momento em que a gente vai exercer a nossa autoridade e aplicar disciplina, a gente perde o controle? Como é que a gente vai ensinar para os nossos filhos domínio próprio, autocontrole emocional, se na hora da gente exercer essa disciplina, a gente perde o controle? É incoerente, não é? É o que eu sempre digo, os nossos filhos não esperam perfeição de nós, eles esperam coerência. Exatamente. Coerência. Olha, o nosso bate-papo está muito gostoso aqui, eu estou gostando muito dessa conversa aqui informal com a Betânia Dini, porém, o nosso tempo está acabando, mas eu prometo que nós vamos fazer um segundo módulo, uma segunda sessão dessa conversa aqui, porque eu penso que é da mais alta importância falar sobre filhos, limites e disciplina. Então, vamos para a nossa última pergunta de hoje. Olá, pastor Josué, eu gostaria de saber se para cada faixa etária existe um tipo de disciplina. Betânia, o que eu vejo muitas vezes é o pai ou a mãe tentando disciplinar todos os filhos de uma única maneira, dizendo assim, não, deu certo com ela, vai dar certo com ele, ou os pais aplicam uma disciplina errada em função da idade da criança. Às vezes, aquela disciplina não tem a ver com uma criança de 10 anos, mas de 5 anos ou vice-versa, certo? O que você acha disso então? Existe uma disciplina adequada para cada faixa etária? Existe, pastor, existe sim. Eu volto a dizer, a lembrar do que eu disse lá no começo, que ser pai, ser mãe é ingressar numa grande escola com muito aprendizado. Então, assim, nós precisamos ler sobre o assunto, né? Nós não nascemos sabendo. Nem eu, que sou psicóloga, no meu curso eu tive tanta informação a respeito de qual idade, de como fazer, e essas informações também vão se perdendo com o tempo. Então, a gente precisa de muita leitura, a gente precisa se dedicar realmente para que a gente possa aplicar a disciplina correta para cada faixa de idade. Por exemplo, uma criança de 2 anos de idade, você não pode deixar, fazer com que ela fique sentada durante meia hora num banquinho pensando, não vai resolver, não é? Ela não vai ficar lá, pelo contrário, ela vai fazer outra birra, né? Então, assim, mas você pode conversar com ela, você pode fazer ela refletir aquilo que está no coraçãozinho dela, por que ela está sendo tão teimosa, e você pode sim deixar ela ali 2 minutinhos sentada, fazer com que ela fique 2 minutinhos. Aliás, uma boa dica é nós ficarmos atentos ao seguinte, uma criança de 2 anos de idade, se você deixá-la 2 minutinhos pensando, você até consegue, com certo esforço, você vai lá e você faz uma reflexão com a criança, ela não vai ficar, por exemplo, meia hora sentada lá. Uma criança de 4 anos, você deixa 4 minutinhos, então, aplicar os minutos para pensar a respeito do que fez de acordo com a idade da criança. Outra dica interessante é, por exemplo, crianças a partir dos 7 anos de idade, são crianças que já gostam mais de estar entre amigos, pastor. Então, uma boa punição seria suspender um passeio, uma visita, algum amigo, ou cortar metade, parte da mesada dela, ou a mesada toda, isso geralmente traz bons resultados. Agora, o que você diria, no caso, quando os pais têm filhos pré-adolescentes? Qual seria uma dica? De repente, tirar o celular, não dar para ele a senha do Wi-Fi de casa, deixar ele lá um dia, dois, sem internet, qual seria uma... Todas essas dicas são muito boas, pastor. Com o pré-adolescente, a gente até pode começar a aplicar o seguinte, é fazer com que ele participe do estabelecimento das consequências. Então, nós precisamos estabelecer regras claras e consequências da quebra daquela regra. E você pode colocar os filhos para participar. Filho, o que você acha, olha, de você chegar a tal horário em casa? E se ele não chegar a tal horário, tá, o que eu e a sua mãe pensamos aqui de suspender aquela sua viagem, né, a sua tia nas férias? Tudo bem? Podemos fechar esse contrato, né? E aí a criança vai, ela vai participar disso e ela também vai ficar atenta. Poxa, eu posso perder algo importante para mim. Então, a senha da internet, a senha do Wi-Fi, tirar o celular... Aliás, isso é muito bom, né, pastor? As crianças estão muito viciadas, né? No WhatsApp, na internet, em jogos eletrônicos e é de fundamental importância a gente colocar e estabelecer esses limites. O que a gente diz para aqueles pais que falam... Eu tenho três filhos, né? Então, ah, eu me eduquei assim, a Letícia funcionou. Eu vou educar o Douglas do mesmo jeito. Aí não funciona. Ah, mas eu eduquei o Douglas assim, funcionou. Eu vou educar o Pedro do mesmo jeito e não funciona. Por que não funciona sendo que funcionou com o primeiro? Por que não funciona com o segundo essa mesma forma de disciplinar, de educar? É muito interessante isso, porque nós seres humanos, nós somos diferentes, né? Nem a nossa digital é igual. Então, nós temos personalidades diferentes, nós temos temperamentos diferentes e não dá para a gente aplicar disciplina para um da mesma forma que a gente aplica para o outro. Tem filhos que são mais fáceis, mais fáceis de a gente conversar, de a gente lidar. Tem outros que têm um temperamento mais questionador e a gente vai ter mesmo, né, que reunir mais forças e mais inteligência na hora de você conduzir a situação de limites com os filhos. Eu quero só concluir, pastor, que eu conheci uma vez um senhor que ele é pai de cinco filhos e conversando com ele eu percebi uma certa dificuldade de compreender isso. E aí ele me disse o seguinte, eu falei para ele, olha, nem os cinco dedos das nossas mãos são iguais. E ele disse assim, mas a mão que movimenta os dedos é o mesmo. Então, eu falei assim, poxa vida, né? Como é que você vai orientar uma pessoa dessas? A gente, nós que somos pais, nós precisamos ter uma abertura, temos que ter um coração ensinável e muitas vezes, pastor, nós não encontramos nos livros aquilo que a gente precisa de orientação. Então, vale a pena procurar, sim, um pastor, um conselheiro, um amigo mais experiente, não é? Uma psicóloga. Uma psicóloga. Esses profissionais, aliás, estão aí para ajudar realmente. Então, é importante, né? Muito importante. A pessoa, os pais terem essa consciência. Tem filho que é extrovertido, não é? Exato. Tem filho que é introvertido. Tem filho que é hiper extrovertido. Tem filho que é hiper introvertido, não é? Então, tem filho que fala muito porque é extrovertido. Tem filho que não fala porque é introvertido. Ele é mais da reflexão. E aí, a gente precisa entender que tipo de disciplina se adequa mais para esse tipo de temperamento, não é? E aí, as coisas funcionam. Por isso que é fundamental ler mais sobre isso, ouvir mais sobre isso. Betânia, nosso papo está muito interessante, mas o nosso tempo se foi e eu preciso concluir aqui com vocês. Tem uma palestra que eu dou sobre o perfil do pai ideal. E tem um ponto aqui que eu gostaria até que colocassem na tela aí os tópicos. Não provoqueis a ira a vossos filhos, disse Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 4 da sua epístola. Como nós, pais, podemos provocar a ira dos nossos filhos? Deixa eu dizer aqui, como é que você pode provocar a ira dos seus filhos? Quando se dá ordem sem ser o exemplo, é aquilo que a Betânia falou. Eu não posso ensinar aquilo que eu não pratico. Quando se dá ordem sem razão de ser, não é? Quando se dá uma ordem sem razão de ser. Sempre que os pais agem com incoerência, perdem a credibilidade para os filhos. Quando exige obediência sem amor. Quando os filhos percebem, certo? Uma exigência vazia de um sentimento de amor. Quando nunca os compreende. Sobretudo, como pai, eu preciso ser amigo. E amigo é aquele que ouve e compreende. Quando os pais se recusam a admitir seus próprios erros. Quem não erra? Eu já errei ao educar os meus filhos. Eu deveria ter falado, mas falei da forma errada. Eu deveria ter disciplinado, mas eu o fiz de uma forma errada. Eu fui até eles e pedi perdão. Quando os pais não reconhecem que erraram, então provocam a ira dos seus filhos. Quando é que os pais provocam a ira dos seus filhos? Quando se exige deles, além do que eles são capazes de oferecer ou produzir. Antes que a gente encerre essa primeira parte sobre filhos, limites e disciplina, eu quero convidar você para conhecer o nosso site de mentoria de casais. Você quer ser mentoreado, mentoreada por mim e pelo meu ministério? Então acesse mentoriadecasais.com.br e faça a sua inscrição, a sua assinatura. Você vai ter acesso a um acervo de estudos, ministrações, instruções, cursos que só os assinantes têm acesso. Betânia Adini, psicóloga com uma experiência muito interessante de consultório. Foi muito bom estar com você. Obrigado pela sua participação. Mas eu queria que você deixasse uma palavra final para os pais. Eu gostaria de agradecer muito, pastor, o convite aqui. Para mim foi uma grande alegria participar desse quadro. E eu volto, sim, volto para nós continuarmos esse papo aqui. Vai ser muito bom. Eu quero deixar uma palavra para os pais o seguinte. Nós não nascemos sabendo. Então nós temos que buscar conhecimento, sabe? A palavra de Deus está aí para nos instruir. Muitas vezes nós não sabemos como conduzir por falta de conhecimento. A palavra de Deus fala que o meu povo padece por falta de conhecimento. Então busquem leituras, leiam livros, assistam ministrações, busquem no YouTube. Ouçam o Pastor Josué, que tem um vasto material em relação a isso. Eu tenho aprendido muito na minha vida pessoal nesse ministério, que é o Ministério Família de Baixo da Graça. E não se cansem de buscar conhecimento, de pedir ajuda do Espírito Santo para dar clareza de como conduzir a disciplina na vida dos filhos. Deus abençoe vocês. Gente, a Bethânia Dina é psicóloga e trabalha ajudando muitas pessoas a se encontrarem na vida. Ela tem feito um trabalho muito interessante com casais, com família, com pais. Se você desejar entrar em contato com ela, está aí o e-mail dela. Você pode mandar um e-mail e com certeza ela vai te responder. Você gostou? Então clique aqui embaixo no gostei. Deixe aqui embaixo também a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão. Vamos fazer o seguinte, deixe a sua pergunta aqui embaixo. De repente no próximo programa eu posso não só responder a sua pergunta e também mencionar o seu nome. Ok? Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva. E continue divulgando esse trabalho na sua família, na sua igreja, no seu pequeno grupo. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo tão oportuno que nós conversamos sobre filhos, limites e disciplina. A tua bênção sobre todos os pais, todos os filhos, todas as famílias. No nome de Jesus, Pai, eu peço que seja assim, amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. E não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. Até o nosso próximo encontro aqui no quadro Sarando a Família. E não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de um casamento.